A prisão do secretário de saúde do Distrito Federal confirmou nesta terça-feira a suspeita surgida em 10 de julho, quando foi engaiolado o secretário de saúde do Rio de Janeiro. Em muitos estados, autoridades encarregadas de combater a pandemia de coronavírus ordenaram a população que ficasse em casa para planejarem sem pressa, talvez em reuniões virtuais, a ladroagem do Covidão. Enquanto o secretário do Rio agia no setor de respiradores superfaturados e hospitais de emergência inexistentes, o de Brasília embolsava verbas destinadas à realização de testes. Como o Ministério Público e a Polícia ficaram fora da quarentena, essas e outras quadrilhas formadas por altos funcionários vão sendo desbaratadas em todo o país. Se os gatunos respeitaram as exigências que eles próprios impuseram aos cidadãos comuns, pode ter sido inventada outra brasileirice. O assaltante que usa máscara não para esconder o rosto, mas para gastar o que roubou em bom estado de saúde.